Aqui é a Mata Atlântica do sítio do Sinho, aqui em Garassu, aqui vem o professor Hinaldo, não é o professor Hinaldo, aqui é o sítio do canto, fala um pouquinho. É, aqui é uma reserva da Mata Atlântica viva dentro do centro de Itapuçu. Estamos com os alunos aqui das escolas, né professor? É, estamos transmitindo conhecimento que muitos não transmitem. E nós temos uma simplicidade, transmitir conhecimento que não envergonha, nem Itapuçu, nem o Brasil, nem o mundo. Pelo contrário, é o orgulho de Itapuçu, Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e do mundo. Pronto, e os meninos aqui, Sérgio André acompanhando os meninos também no sítio do canto, junto com o professor Hinaldo, os pessoal das escolas, né? Aqui eles visitando aqui, as crianças das escolas, e a Mata Atlântica. E o seu sítio preservam. E os meninos aqui, tudo da escola aqui, visitando. A visitação aqui do sítio do canto, das crianças aqui das escolas, né? Aí, os meninos, tudo satisfeitos aí, visitando a Mata Atlântica, conhecendo aí, preservando a natureza. E os meninos também visitando aqui, Itapuçu, o sítio do canto. A gente é avião, essa é avião! A gente é avião aprontada! Um, a gente é avião!